Música 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 Saudações Netbubáticas Ora boas pessoal eu sou Netbub E seja bem vindos ao meu canal do Youtube Este é mais um vídeo de Fifa 17 Portanto estamos aqui e agora vamos ter que jogar Aqui nos adicionar ao treino Vamos por este Vamos por este aqui Tipo remate Finalação curta fácil Vamos já começar o treino Pronto temos que jogar isto Que já somos fora da equipa principal não é? Portanto vamos ter que começar o treino 3 Apareorf 5 0 0 0 0 O que é isso? Ah, eu vou repetir isso, cara. Vamos continuar, já é uma garanta de xaxa, e agora vamos rematar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos conversar com este treino, é sempre muito difícil o treino. É, não entrei na equipe inicial. Mas agora vamos fazer a diferença. Vamos jogar contra Spurs, que está bem primeiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, entrar em campo. Vamos ver o que Alex Hunter é capaz. Vamos ter aqui alguns objetivos. 2-0, ok. Vamos, bónus. Impressione ao Mister. Lançar a revida-volta, lá com o gol, revida-volta ao cair do pano. Vamos ver se eu vim conto. Então nós devemos estar por aí por 1-0. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Oh! 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 Oh, revoltilhinho! Vai marcar outro gol e o Mister certamente fica espetacularmente contente comigo. Pro para topo. Pro para topo. Pro para topo. Acho que o coach vai considerar as opções na mesa. E aí ele vai para o atalho. Não para o passamento. Ele se levantou dele. A substituição e o Manchester. Isso tem falta. Isso tem falta. Meu Deus. Meu Deus. Que grande feira, queres. Aqui é o Dyer. Tira a bola, tira a bola do Hunter. Boa. Vá aí, bra. Vá aí, bra. Isso pode ser uma chance. Estava difícil. Estava difícil. Apesar que vinha aí o Hunter atrás. Portanto tentei fazer um passo para trás. E depois pimpa. Não tem nada. Vamos tentar aqui outra vez. Hunter. Hunter com a bola. Atenção. Hunter a roubar a bola. O esférico. GOLOOOOOOOL. O homem está no fogo. A roubar a bola. E conseguir rematar. Perfeito. Este Mourinho só pode estar a babar-se comigo. 3-0. Conseguimos dar a volta ao resultado já. Sem conta entrar no jogo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ibra, Ibra. Tira a bola, Ibra. Boa. Vá frente. GOLOOOOOOOL. É TRICK. Meu Deus, não é TRICK. Oh meu Deus. Ai, este chute está a correr tão bem. Ainda dá tempo para marcar no azul. Bora lá, bora lá, bora lá. Oi, 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 oi. Oi, oi. Aqui é o Marcial. Há 82 minutos agora. Vem, 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 vem. Ação. Ei. Não posso. A sério. Ei, a sério. Ainda para frente. Ainda para frente. Ainda para frente. Ainda para frente. Vinha. E aí. Avalinha. Bora, 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 anter, bora, anter, bora. Anda, anter. Fogo, anter. O glass of water. Forale. Fogo. Foja, anter. Marca-me outro meu rapaz. Aqui é uma chance de atacar. Um desafio forte. Ei, olha Ibra. Foste. Era um passo mesmo além para o lado, caraças. Foste. Por que é que foste fazer um passo assim, meu? Ixi. Vá lá. Acabou! Mas que grande prestação. Do Hunter. Meu Deus. Meu Deus. Levantem as mãos. O Hunter foi endiabrado. Três golos do Hunter. Hat-trick a salvar o jogo. E agora vamos ter aqui o... Ixi. Tudo bom. 10, pontuação de 10. Há quanto tempo aqui não tinha uma pontuação de 10? Pois. Pois. Muito bem. Agora vamos ser entrevistados, certo? Oh. Ok. O Hat-trick. You today, Alex. Doesn't happen very often. You must be pretty excited right now. Is that what that feeling is? Excitement? It's great to be rewarded like that. You work so hard day in day out. And goals are so hard to come by this game. It's a lot of fun. No doubt. Is that way. Muito bem. Alex, your team comes away with a win. Any comment on the three points tonight? Se que não quero ser Comigo é em campo e equipa tem sempre pontos de ganhar Vá lá morrinho Esta noite não foi diferente Temos mais 3 pontos a custar Estou feliz por o Mister ter percebido O que posso fazer E está feito Muito agradecida Tchau Muito bem Hunter Um hat trick Por esta os gajos não esperavam Vamos ter aqui uma boa prestação certo Ah fiz Não subimos muito ok Vamos avançar Já temos nodos inicial Oh como ele mudou de ideias rapidamente viram É preciso jogá-lo com o miúdo Agora se for jogo Vamos fazer só aqui um momento de passe Espero que tenham gostado então deste vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal do NetWeb System Tenho vídeos variados As coisas agora mudaram um bocadinho Mas pessoal Sempre a apoiar e é por isso que nós cá estamos Tchau 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 Tchau